Boa noite, minha gente. Desde ontem sem aparecer, né? Só colocamos os solezinhos. Bom, estamos bem. A Loisa está bem. Ela acabou de jantar. Agora está aqui tomando um chocolatezinho, né, Loisa? Um todinho. Tá louca. É reclamando. O que é isto? Me respeita. Água. Sai fora, mano. E temos essa linda imagem aqui, de um tacacá. Bem, o que é um tacacazinho? Eu tenho um vídeo, né, mas não está do tamanho que eu quero. E eu vou gravar a nossa rotina por aqui, né? Sabe? Bom, nem eu mostro a Loisa nos meus vídeos, mas eu vou gravar uma rotina nossa, né? Talvez eu explique como foi e tudo mais, mas eu vou gravar alguma coisa por aqui pra pôr no canal. Bom dia, meu povo. Estamos por aqui pelo hospital, né? Estamos aqui no lento, só esperando o pessoal vir trazer o remédio pra Loisa, né? Que demora um pouquinho, demora acho que de uma hora, duas horas de tempo pra poder acabar. Ela já está aqui enrolada dos pés e a cabeça, porque dizendo ela que está com frio. Mas até eu estou com frio, sério. Né? Estamos aqui. E é isso, né? Não é? Loisa, ela está... Ela está... Ai, gente, ela está estressada. Eu falo assim, Loisa, quando a pessoa fala contigo, minha filha fala bom dia, tá bom? Ela falou assim pra mim, eu não vou falar... Eu não vou falar com ninguém hoje. Ela está estressada, né, Lolo? Mas é isso, né? Até eu ficaria estressada com uma situação dessa. Tô cuidando das costas. Mas enfim, depois eu apareço com você aqui. Eu desejo algum dia, né? Pra aparecer com você. Tá bom.